BR-427, olha só, o ônibus, agora há pouco as imagens podem mostrar, o flagrante, eram em chamas, estavam em chamas, agora está controlada a situação realmente, vem pra cá, vem circular pra cá, meu caro, meu caro câmera, e a situação é essa, e essa informação, olha só o veículo, esse carro, esse carro estava inclusive em circulação, chegou inclusive da capital do estado, agora à noite, estacionou aqui, estava guardado, e aí resultou realmente nesse incêndio criminoso, a gente está mostrando aqui inclusive a ação dos militares, do corpo de bombeiros, olha só, o pessoal ainda apagando, debelando ainda as chamas, aqui do local, mostra aqui, olha só a imagem, o corpo de bombeiros, pessoal ainda fazendo o trabalho, de rescaldo, no veículo de placa MZM 8645, é um carro com placa de Natal, com placa de Natal, e estava a serviço da aviação Jardinense. Estava próximo a cerca aqui da Jardinense. Aqui é um local fechado, eles entraram, pularam aqui o local, não tem vigia, o vigia viu alguma coisa, como foi? Na verdade, a vigia sim, mas só que foi muito rápido, eles adentraram pela mata, jatearam o fogo no ônibus e saíram em disparada, em rumo ignorado. Saíram em uma moto, saíram a pé, ouviu o barulho de moto? Saíram em uma, possivelmente em uma moto, foi isso que foi informado, mas não se sabe identificar qual é a cor da moto e nem a cor da placa. Ok, agora qual a situação? Somente um veículo atingido aqui? Perfeitamente, apenas danos materiais, nada de vítima, graças a Deus. Outro ponto de incêndio em Caicó, na zona norte agora. Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, tendo muito trabalho em Caicó. Agora há pouco, como mostramos a imagem, foi o ônibus da Jardinense. Agora, olha só, veículos pertencentes à Secretaria de Saúde, aqui na cidade de Caicó, zona leste, realmente fogo, pelo menos em três veículos. Corpo de Bombeiros, corpo de bombeiros, tendo muita dor de cabeça, muito trabalho. Olha só, mostra aqui a imagem, pessoal aqui trabalhando, Secretaria de Saúde, zona norte da cidade de Caicó. Três veículos, olha só. Mais uma ação criminosa, nessa noite, aqui na cidade de Caicó. Uma noite marcada, realmente, e o pessoal fazendo o que pode. Olha só, o pessoal fazendo o que pode, o Corpo de Bombeiros, tendo muito trabalho nessa noite, de quarta-feira, dia 18 de janeiro, aqui na cidade de Caicó. As imagens são de Juscelino Rodrigues e a gente está registrando tudo aqui, em mais uma ação criminosa, três veículos, três carros, são duas caminhonetas, uma Kombi, veículos da Secretaria de Saúde, aqui na cidade de Caicó. Acaba de chegar aqui o prefeito de Caicó, Batata, inclusive. Prefeito, lamentavelmente, situação no Rio Grande do Norte, né? Situação de ações, de bandidos, que até o fogo em carros do poder público. Olha que ponto, Cardoso, nós chegamos. A cidade de Caicó vive uma tarde e noite de pânico. Nós passamos o dia tomando medidas preventivas, chamamos os secretários, começamos a recolher os carros. Já na parte da tarde, por volta de seis horas, nós chegamos à oficina da prefeitura, que funciona, lamentavelmente, ao lado do presídio Pereirão. Você conhece bem o local, fica a poucos metros, dois, três metros do presídio. Conseguimos retirar de lá as máquinas que ainda estão funcionando, porque eu encontrei uma frota completamente sucateada. Mas ainda existem veículos lá que estão sendo recuperados. E a nossa preocupação aumenta. Infelizmente, chegamos aqui e encontramos esse cenário, carros destruídos, uma ação criminosa. Quem perde é a população de Caicó, é uma Secretaria de Saúde Pública. Nosso gabinete de gestão integrada está agindo nesse momento. Nós não vamos parar, vamos fazer essa parceria com a polícia e os bombeiros, o que for preciso o município agir. E, infelizmente, estamos perdendo veículos do pouco que restava de uma frota. E a preocupação, porque, infelizmente, o crime ganhou essa força incrível e agora ataca secretarias, carros públicos e prédios. Olha só, o fogo está sendo controlado aqui, realmente. O pessoal do Corpo Bombeiros, mais um veículo realmente incendiado. Mostra aqui, meu caro Juscelino Rodrigues, olha só, esse veículo Kombi. São três veículos, na verdade, um que queimou parcialmente. E mais três veículos que se encontram. Olha só, o pessoal de Lotebaldes mostra aí, realmente, eles usam todos os meios possíveis, realmente, para apagar o fogo, para que não possa atingir outras áreas aqui da Secretaria Municipal de Saúde, aqui na cidade de Caicó. A crise do sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte, agora chega a penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, aqui em Caicó. A penitenciária de desembargador Francisco Pereira da Nóbrega. Vem enfrentando, agora, mais um problema no sistema prisional. Foram, pelo menos, 26 mortos, o presídio de Alcaçuz e Enísia Floresta, aqui no Rio Grande do Norte. Depois, já vinha, surgia a preocupação que poderia estourar em Caicó. E acaba acontecendo. As imagens podem mostrar? Está muito escuro, inclusive, aqui no local. Olha só, muita fumaça, muita fumaça aqui. E essas informações que chegam à nossa reportagem, de que os presos se rebelaram porque não queriam a vinda de membros do PCC, primeiro comando da capital, aqui para a penitenciária estadual do Ceridol, o Pereirão. Daí, teve início a rebelião. Quebra-quebra e ainda atearam fogo, certamente em colchões, certamente em portas que foram destruídas, objetos da cozinha, onde se produz o alimento dos próprios presos, essa fumaça sobre a cozinha dos presos. E aí a situação, a informação que nós recebemos aqui, de que presos feridos, e há uma possibilidade de um preso não ter resistido a ferimentos e que veio a óbito. É uma informação que nós estamos checando ainda. Olha só, aqui em frente à penitenciária estadual do Ceridol, a gente vai registrar agora, equipes do SAMU, viaturas do Serviço de Entendimento Móvel do SAMU, elas estão, as informações que circulam aqui, é que esses veículos do SAMU estão aí socorrendo alguns presos para unidades de saúde aqui da cidade de Caicó. Tchau. Tchau.